Bom dia galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos aqui na loja Porcelanas Porto Ferreira, né? Também situado aqui na Avenida do Comércio. João Martim da Silveira Silvinho. Vou mostrar o cartão pra vocês aqui. Tudo com os dados todos da loja, né? E aí vocês dão uma pausa no vídeo aí pra pegar os dados da loja, né? Telefone, WhatsApp, e-mail, tem o Instagram deles, tudo aí, ó. Vai dar uma pausazinha no vídeo aí pra vocês pegarem o dado da loja, tá? Porcelanas Porto Ferreira. Então vou mostrando pra vocês aqui. Vamos começar aqui que não é nada com porcelana, mas faz parte da venda da loja, né? São essas tábuas aqui de corte, ó. Também na data de hoje tá em promoção, né? Aqui, ó. Vou mostrar esse lado aqui pra vocês. E em seguida eu vou mostrar já as mesas aí com as porcelana pra vocês, tá? Virando aqui agora, né? Então essa... Sobre essa mesa aqui de... Já pra mostrar já aqui, né? Ó. Aqui são as porcelanas. Eu vou aproximar aqui já pra mostrar o preço dessa daqui pra vocês, ó. R$ 66,22 centavos. Aqui, pelo visto, todo o material tem os valores, né? Olha, R$ 59,00, R$ 0,9. O que eu vou apresentar pra vocês aqui, né? Essa mesa posta aqui, ó. Uma mesa bem montada, né? Ó. Bom gosto de decoração. Olha aí. Vamos dar uma pausa aqui pra não mudar pra segunda mesa. Aqui está a próxima mesa, né? Só de amostragem aqui, né? O prato aqui na mesa, a montagem tá sem os valores. Olha aí. Passar do lado aqui, vou mostrar a mesa desse outro ângulo aqui pra vocês, ó. Olha aí. Essa aqui é o que está em promoção, né? O da data de hoje também, ó. Vamos descer aqui pra vocês verem aqui as escritas aqui, ó. Olha aí. R$ 17,99 com R$ 13,99, né? Essa jarra vermelha aqui, né? Olha aí, ó. O valor aqui, ó. R$ 118,00. E R$ 01,00, né? Olha aqui. Mais aqui, R$ 118,00 também. Essas taças aqui de quartzo, né? R$ 37,00, ó. Olha aí. R$ 42,00, R$ 188,00. O mesmo valor da anterior. Olha aí. Aqui são as taças Elisabeth, né? Decorado vinho, tinto, cristal. Olha lá. Com o valor de R$ 81,00 e R$ 86,00. É aquilo que a gente comenta, né? Gosto não se discute e não tem preço. E esse material aqui, né? Essa peça aqui, ó. No valor de R$ 16,94. É plástico. Aqui são os paqueiros, né? 24 peças. Aí, ó. E aço inox. Cabo de plástico. Aí tá o valor, né? R$ 327,00. Lembrando aí, gente. Quem... A galera aí do canal que assiste aí, ó. Deixa o joinha no vídeo, né? Se tá gostando ou não. É... E faz no comentário pra ajudar o canal. O comentário ajuda muito o canal. Verifica se o sininho tá ativado, né? Pra receber as notificações futuras. Aqui vocês tão vendo o preço aqui. Mas vamos falar do preço da Xica, né? Xica e do Pires, que é porcelana. R$ 60,30. Dá pra ver lá, ó. Xica porcelana, café com pires. R$ 60,00 e tudo a centavo. Esse aqui é o valor aqui do... Desse material aqui, né? Duas peças. R$ 57,38. Essa aqui é uma travessa, né? R$ 69,42. O material que eu gosto de falar também, né? Bem trabalhado, ó. Tá lá do fundo, eu não mostrei o preço. R$ 85,44. Acho que não tá dando pra ver, não. E, ó. Esse aqui, R$ 52,23, né? R$ 52,23, corrigindo. Essa travessa aqui, ó. Essa travessa aqui é pra R$ 222,52. Tá aqui no cantinho, aqui. Material excelente. Essa jarra aqui, pequenininha, aqui. Olha, R$ 468,00. Essa chica aqui com o Pires. Chica com o Pires aqui, ó. R$ 62,97. Lembrando que esse material aqui é porcelana, tá? Não, não é a louça, tá porcelana. Esse daqui, ó. Tá fazendo aí, né? R$ 44,50. Esse aqui, ó. Aparelho de jantar, né? É 42 peças. Com o valor de R$ 1.651,14. Então, galera. A loja aqui é muito grande. Muito grande. Não dá pra mostrar toda a loja. Então, vou mostrar alguma parte dela, né? Se você for mostrar a loja toda aqui, vai ficar um vídeo muito grande demais. E o pessoal não vai assistir todo o vídeo, né? Esse daqui, esse aparelho aqui, ó. É de jantar, ó. R$ 2.888,95, ó. E esse daqui é o aparelho de jantar. 20 peças, 30, 42, 48 peças. Que é o valor de cada quantidade aí, né? De cada jogo. Então, vocês... Como eu disse, não dá pra mostrar toda a loja. O vídeo não fica longo. Na hora que atingir, atingir os 10 minutos já, né? Então, sem parar no local aí, vou rodar mais um minuto de vídeo aí. E vamos caminhando aqui, só mostrando pra vocês. Porque se parar, não... Não dá pra mostrar tudo, não. Aqui. Vamos virando essa outra prateleira aqui. Passando aqui, mostrando o preço pra vocês. É isso aí, galera. Vamos encerrando o vídeo aqui, então. Já passou dos 11. Lembrando uma vez aí, né? Se você gostar do vídeo, deixa um joinha. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra gente. Deixa um comentário pra nos ajudar aí. O canal PC. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.